a gente vai precisar da escada eu arrumo na escada então você se garante pra nós é uma diversão eu vou me forró ainda não, o povo faz bom você falou que eu fui lá? falou então não é tranquilo, a gente molha bem elas joga pra dentro de uma sacolinha, aperta aí tampa as outras aí ela tá pregada você quer o pé de cabra? eu troco um pézinho de cabra porque nem eu, eu creio que tá aqui no carro eu não conferi, mas tá lá em cima aí você leva a casinha, ele tá pregado em cima, em cima ó, todas as maritacas que você colocou aí pegou a abelha? toda vez que você colocou a casinha de maritaca pegou a abelha? a maritaca ela entrou na casinha lá dentro lá dentro? ela entrou aí, eu não sei qual foi a feita com o casal porque a maritaca é o casal que abandonou, foi embora será que foi traição? não sei pode ser que foi traição abandonou a casinha aqui tem calinha, ali tem casinha é cheio deixa eu morrar o cachorro é bom que é, cuida dos bichinhos gatizinho aqui da cadê? deixa eu clarear ali aí você tô aqui com a não, mas não, é difícil pegar ali só quando subir com a escada vai ficar melhor aí não tá muito alto, pai quando subir com a escada você vai com o celular, entendeu? olha lá, caixa de maritaca a gente vai fazer fala pra galera aí qual que é a missão aqui aí gente, a missão hoje tamo aqui de novo não, peraí, tio Fultz deixa eu enclarecer eu sei, enclarecer eu sei é como que lindo aí, fala aí Xavier do canal Xavier Abelha gente, olha hoje a gente tá aqui é um proprietário de uma chácara que chamou a gente que tem umas abelhas aqui numa caixinha que ele coloca para tomar o tacu fazer ninho gente é um senhor muito caprichoso, né? então ele distribui na chácara dele várias caixinhas para tomar o tacu fazer ninho não para ele prender só para preservação aí o que acontece as abelhas já viram a casinha bonitinha chique já entraram para dentro e nidificaram, certo? e o enxame cresceu bastante as abelhas estão ficando para o lado de fora, certo? então agora ele falou que as pessoas estão reclamando que estão passando aqui na frente e as abelhas já estão atacando as pessoas então ele pediu para que a gente venha retirar para ele então a gente vai retirar e vai estar levando esse enxame para o apiário certo gente? tá lá no alto certo lá lá no alto lá caiu os puleirinhos lá tem bastante abelha para fora ali tem muita abelha para fora deixa o like que amanhã não vai fazer o vídeo da transferência amanhã não vai fazer a transferência já beleza gente? acompanha com a gente que vai ser legal fechou hein? amanhã a gente vai fazer essa transferência vai ser chique tamo junto não se esqueça não se esqueça de se inscrever no canal Xavier Abelhas dá aquele joinha para ajudar a gente que vai ser chique beleza? é nóis tamo no resgate beleza gente? Xavier do canal Xavier Abelhas então gente a gente trouxe esse enxame para o apiário agora nesse exato momento certo? a gente foi numa propriedade numa chácara o proprietário disse que as abelhas estavam atacando as pessoas isso é uma caixinha que eles fizeram para as maritaquinhas fazer ninho a gente quebrou o puleirinho que estava aqui estava aqui certo? a gente foi com um borrifadorzinho lá na árvore molhei bem as abelhas estavam por lá de fora certo? para elas não voarem e fechei e agora a gente acabou de colocá-las no local tá vendo gente? aí depois a gente vai postar fazendo a transferência beleza? certo? não se esqueçam gente de compartilhar os vídeos de se inscrever no canal acionar o sininho dá um joinha para ajudar a gente valeu gente? Deus abençoe cada um de vocês e tamo junto vamos lá é nóis chique demais olha só que bonito gente e a gente faz assim precisou da gente começou a atacar as pessoas lá ele chamou e a gente foi lá e tirou o enxame certo? esse é o segundo enxame que a gente já faz esse mesmo processo certo? que estava atacando as pessoas o enxame cresce muito e ficou até embaixo de abelha então depois de molhado é como elas ficam quietinhas certo?